Não, acho que não, acho que tem que perguntar pro Apodi, porque o Apodi passou o jogo inteiro do meu lado. Pô, tava me marcando colado o jogo inteiro onde eu ia, ele tava indo atrás. Não, mas é um jogador muito rápido, né, merece todo o respeito. E tem que parabenizar o CSA que fez uma grande partida. Nós estamos vindo aí de uma decisão, né, quarta-feira passada contra o Grêmio. O desgaste físico e emocional pesa, porque não foi um jogo normal, era uma decisão. Então, claro, que hoje a gente ia sentir, é normal isso, né. Ainda mais o CSA tava descansado, pegando a semana todinha aí pra trabalhar e pegar a gente agora no Maracanã. Sabia que essa é uma missão difícil pra eles, se defenderam bem, estudou bem a nossa equipe, parabéns pro Argel. Mas conseguimos aí converter, fazer o gol, tivemos chance também pra matar o jogo. Mas é isso aí, o importante é ganhar, né, não vai ser todo jogo que a gente vai fazer dois, três gols. Então a gente tá feliz por ter vencido a partida. É, já passou, né, isso aí a gente chegou a quantidade de pontos deles. A intenção é que esse campeonato tá sendo também muito difícil, né, porque você pode ver aí, tá faltando dez dados, como você falou. A gente já atingiu essa pontuação e os outros times também estão perto da gente. Né, isso aí significa, eu acho que pra nós a gente tem que pensar em continuar ganhando, né, fazer o maior número de pontos possíveis. Porque é um campeonato largo, falta muito ainda, né, não tem nada decidido, falta muita coisa ainda. Temos que concentrar agora em todas as partidas do campeonato brasileiro. Esqueceu que ficou pra trás, Libertadores não existe mais pra gente. Agora é campeonato brasileiro, focar total aqui, porque vai ser difícil até o final. Rafinha, o ideal pro Flamengo é manter essa pegada, né, o time tá tentando, tá jogando com muita disposição, mesmo com o desgaste físico. Mas o ideal pro Flamengo é tentar fazer o máximo possível pra conquistar esse brasileiro antes da final do Libertadores? Não, esse é o nosso, o nosso pensamento é ganhar todos os jogos. Acho que ninguém tá, aqui ninguém tá com essa, essa, essa pressa de ser campeão, não. O campeonato brasileiro é um campeonato muito difícil, a gente tem que respeitar todos os adversários, né, essa pressa pra ser campeão não existe, isso aí não convém e nem cola com a gente agora. A gente tem que concentrar todos os jogos, saber que todos os jogos vão ser difíceis, vão ser jogos difíceis até o final. A gente tem que manter essa pegada, jogo por jogo, pezinho no chão, sem ficar falando muito, concentrar no máximo, que como vocês viram aí hoje, o CSA não tá muito bem na tabela, mas aí deu um trabalho pra gente hoje, tive chance de matar o jogo também, tive boas chances contra a gente. Mas é isso aí, estamos concentrados, descansar agora, quinta-feira tem mais.